Muito bem, estamos aqui na praça, praça da Fazendinha, praça da Fazendinha que acaba de ser entregue para a comunidade de Caxias, os Caxias já podem fazer uso e as crianças são os primeiros a utilizar, isso é ótimo. E aqui temos os equipamentos, tem um padrão que a prefeitura de Caxias está levando a cada praça que é entregue e são equipamentos públicos que são levados, academia ao ar livre, piso intertravado, olha a qualidade desse piso, mesmo piso do mirante da balaiada com iluminação em LED também, seja trabalho aqui desenvolvido pela CITELUM, então a Secretaria de Infraestrutura, por meio da Secretaria Adjunta de Urbanismo, leva esse trabalho para as comunidades. Falar aqui, inclusive o secretário de Urbanismo está aqui também, secretário, hoje a gente não está vendo aquelas inaugurações por conta da pandemia, e eu gostaria que o senhor falasse, vocês estão fazendo e entregando logo sem realizar grande evento por conta da pandemia, mas queria que você falasse o que essa praça contempla de tecnologia para a comunidade. Primeiramente a felicidade de poder atender a demanda que foi passada ao prefeito Fábio Gentil e a Secretaria, e hoje nós estamos podendo concretizar esse grande sonho aqui. A praça, ela segue um padrão das outras praças que vêm sendo entregues, com a academia ao ar livre, com iluminação em LED, bancos e todos os equipamentos urbanos que um ponto de encontro realmente precisa aqui. Então nós temos a academia ao ar livre, e aí tem toda a parte de jardinário, que o senhor falasse também dessa parte que dá um charme diferenciado aos equipamentos públicos que vocês levam, e também da equipe que realiza a manutenção, porque vocês não só entregam a praça, mas tem todo um cuidado posterior, é isso? Sim, com certeza. A gente sabe que o verde da praça, ele é o que dá realmente um destaque na praça. E nós temos trabalhado bastante isso nos nossos projetos, com uma área bem grande para jardinagens, com plantas que futuramente vão dar uma sombra nos bancos, onde as pessoas também não possam só frequentar durante o espaço noturno, mas possam vir num espaço diurno que vai ter um espaço de sombra. E a gente sabe da importância das árvores nas nossas vidas, né? Então, nós também temos essa equipe lá na Secretaria de Paisagismo, que tem a equipe de manutenção de praças, que está sempre ativa, está sempre cuidando das praças. Não só das praças, como também dos outros logradores públicos, como o Fazendo Poda, como o Roção do Grama, nos canteiros centrais e laterais das avenidas e das ruas. Vocês já são mais de 20 praças, e aí eu gostaria também que o senhor destacasse que vocês não só estão contemplando a zona urbana, né? A zona rural também está chegando, esses equipamentos, né? Com o fim da primeira gestão, a gente conseguiu entregar mais de 20 praças no município de Caxias, e mostra que quando se tem amor, quando se quer trabalhar pela cidade, a gente consegue fazer, né? Comparado a outras gestões, a Secretaria, ela cresceu bastante em número de execução de obras. E a gente não para, a gente começou com um projeto, e um projeto que vem dado certo, que é a implementação de praças também em zona urbana. A gente já conseguiu levar não só praças, mas também academias ao alivio para vários povoados, e a nossa intenção é não parar, é continuar entregando cada vez mais. E a gente pede que a população também cuide dos espaços. É fundamental que a população também cuide dos espaços, né? Porque alguns bairros, alguns povoados ainda não foram contemplados. E a nossa ideia é levar também essas praças e academias para outros bairros. Então, para isso, a gente precisa que a população cuide do espaço como se fosse, e é de fato realmente seu, para que a gente possa não voltar para fazer uma manutenção, e sim já levar para outros bairros que estão necessitando também desse ponto de encontro. E aí é só para finalizar que foi feito também com recurso próprio, né? Mais uma praça feita com recurso próprio, a gente tem algumas praças que são do Estado, mas que a gente está fazendo a manutenção das praças, mas são praças que a gente está correndo atrás também de recursos, para que a gente possa conseguir a reforma também dessas praças, praças que já foram cadastradas para ver se a gente consegue um possível convênio, praças com projetos, e que a gente acredita que vão ser sim executadas também. Ok, muito obrigado, secretário Gentil Neto, secretário adjunto de urbanismo. Só mostrar aqui o restante, né? É uma praça com bancos também, né? Temos um, dois, cinco bancos, né? Mais três ali, com lixeira também, parte de jardinagem, né? Ou seja, contemplando aqui o verde, árvores plantadas aqui nessa parte verde. E assim, nós temos uma praça, olha aqui, essa parte aqui também, mais um verde aqui, e com a iluminação em LED. Temos iluminação aqui, e também temos iluminação desse outro lado. Essa é a praça da Fazendinha. Finalizar ali, eu vim deixando um oi aí, né, pra galera. E aí, pessoal, vocês estão vindo agora todo dia, né? Estou. Todo dia. Todo dia. Brincar, né? Aqui à noite tem muitas crianças também? Vem, todo dia aqui, brincar. Muitas crianças? Valeu, obrigado. Valeu, show de bola.